O Hospital Cacemes de Campo Grande realizou o primeiro simulado contra incêndio, parte prática do curso de formação da Brigada de Incêndio, que teve participação de cerca de 60 colaboradores. Eu quero condicionar a Brigada, então eu estou pegando um andar padrão, para agir naquele andar e mostrar todos os outros andares que forem iguais àquele, e essa vai ser a atuação da Brigada. Tem outros andares que são diferentes, mas aí serão motivos de outros simulados. No momento agora aqui, por exemplo, nós estamos na preparação do simulado. Por se tratar de um hospital, é de suma importância. Eu quero preparar, quero condicionar a Brigada, nesse tipo de andar, como é que eles têm que trabalhar. É a primeira vez que a gente consegue um número exato para que façam o simulado. Está todo mundo bem ansioso, receioso, e estamos contando que a gente vai estar pronto para, em uma eventual emergência, a gente poder ajudar e agregar. A simulação aconteceu no sexto andar, onde tem o menor fluxo de pacientes e foi cuidadosamente planejada para não atrapalhar a rotina do hospital. Na hora de colocar em prática o que aprenderam, foi preciso ser ágil e manter a tranquilidade para resgatar os pacientes com sucesso. A minha expectativa é realmente ter segurança na hora de uma emergência ou uma evacuação, que a gente saiba realmente, não fique nervoso, que a gente tenha esse conhecimento de direcionar, esse espírito de liderança, ter a prática do resgate. Então, a minha expectativa realmente é pôr na prática o que a gente aprendeu e ter segurança, estar bem tranquila na hora, se um dia precisar. Legenda Adriana Zanotto